e olá galera depois de quase duas horas aqui para arrumar um lugar para gravar eu consegui aqui é o prato ele tá com muita informação hoje mas assim é coisa saudável tem um pouco de macarrão arroz mas tem muita cenoura muito quiabo muita batata ou muito meu nome esqueci o nome abacate não é eu sei que eu tô com problema de memória chuchu ó não vou me importar mais com as moscas viu porque eu só vou ficar aqui com dor de cabeça elas estão hoje virada mesmo naquele que ronca e fuça e eu não vou ficar me estressando com elas tem pimenta aqui ó eu não vou mais comer eu acho eu descobri que o que tava me dando dor de barriga azia era aquelas pimenta molho de pimenta batido que eu tava comendo comi ontem não senti nada nem azia nem nada senti azia de noite mas foi porque eu tomei chocolate da da reza de santo antonio o que é repolho frango cozido com repolho quiabo é cenoura e chuchu chuchu gente vocês que estão chegando agora que não me conhece eu sou simples tá e aí a metade eu sou esse cara simples que vocês estão vendo aqui E aí cenoura hum Olha o macarrão que nunca mais tinha comido. O macarrão hoje não ficou muito católico não. Gente, quando eu morava em Itacaré, teve uma época que eu era casado. Sempre gostei de ser casadinho. Mas eu era safado. Safado mesmo. Agora, graças a Deus, eu me acalmei mais. Não, me acalmei, porque se eu falar mais vai ficar Ricardo pensando que eu ainda estou aprontando. Eu morava com um rapaz, não posso falar o nome. Ele tem uma família meio complicada. E aí eu não vou falar o nome, mas... Eu trabalhava de pizzaiolo, ele também. Aí quando a gente ia deitar... Aí o fogo na bacurinha batia. E ele tomava um tipo de remédio, né? Para epilepsia. Aí eu dava dois remédios. Um diluído no suco e outro inteiro, para ele beber normal. Aí quando dava dez horas, ele dormia um sono pesado. Aí eu perambular pelas ruas de Itacaré. Aprontava... Pescador, coitado. Muitos. Muitos mesmo. Deus me perdoe, meu Deus. Deus me perdoe pelo que eu estou falando. É a verdade. Eu não posso falar mentira. Já acharam que eu falasse mentira aqui no canal. Aí eu chegava em casa quatro horas da manhã. Cansado. Aí... Ele estava dormindo do jeitinho que eu deixava. Às cinco horas da manhã, ele acordava. Bora para a praia. Bora. Aí eu ia. Não sono, mas ia para não dar pinta. Só que ele era gente boa e eu soube também que ele aprontava. E aí... Balas trocadas, né? Sai daqui, gato. Pelo amor de Deus. Vá. Vá para lá. Olha, mas que premente é esse? Gardei tudo. Gardei tudo. Aí, gente. Eu estava correndo tanto risco naquela cidade. Porque naquela época estava tendo muita violência por lá. E eu não sabia, né? Eu vagando pela rua para ser uma assombração de madrugada. Mas é capaz até de levar um tiro. Hoje melhorou. Mas antigamente era assim lá. Eu não conto mais coisas cabulosas. Engraçadas e cabulosas. Porque tem muita criança. criança. Percebi que tem gente de criança de três anos me assistindo. Então, a gente tem que ter moderação, né? Então, a gente tem que ter moderação, né? Que comida, viu? É ruim, hein? Gente, que comida, viu? Gente, que comida, viu? Que comida, né? É muito mais pesado. Mas até que deu certo. Não estou bebendo mais água igual eu bebi antigamente. Aí você vai falar assim, nossa, tem certeza? Tem. Bebi uma garrafa dessa todinha aqui depois do almoço. Agora eu não estou bebendo mais. Obrigado, meu Deus, por esse alimento. Gente, vou mandar um salve aqui para a galera do vídeo daquele que tem a foto da carta do Google. Que eu botei assim, chegou. Para a galerinha que comentou aqui. O Vini Borges. Beijo, meu amigo. Débora Ferreira. Nitidizinho FF. É... Érica Fernandes, a nossa loura do canal. É... Jorge Arcanjo. Marcilene Silva. Deise Teixeira. Geovana. Jussara Souto. Jocileide Costa. Sai, mosca! Pelo amor de Deus! Conceição Santos. Lene Oliveira. Valéria Félix. Bia Yoshikawa. Mary Ellen. Mãe Pancreas. Indira Gonzaga Pires. Isabel Gonçalves. Verônica Garcia. Leila Moreira. Que é a vovó Leila de São Paulo. Duda. Gente, a Duda. E a Maisinha. Deveria... E a Débora. E a Cirlene. E tem mais o... Juan Queres. Deveriam ganhar um título aqui no canal. Porque eles são veterano mesmo. Se tiver mais algum bem veterano aí que eu não esteja lembrando, dá um salve aí. Leila Ricardo. Maisinha, você nunca mais comentou. Alice Ferreira falou pra mim que ela assiste, mas não tá comentando. Valda Menezes. Tá vendo, Valda? Como eu comi uma comidinha gostosa hoje mais saudável? É, eu sei que tinha arroz e macarrão, mas foi pouco. Pra algo que vocês sabem que eu tenho o costume de comer, né? Marilea França. Ângelo ASMR Nordeste. Beijo, meu amigo. Jade Napestana. Beijo, minha amiga. Deus te abençoe. Conceição Costa. Maria Quadros. Maria José Batista de Oliveira. Sirlene Alves. Crisley Araújo. Soraya Pinheiro. Elbi Silva. Vanessa Soares Neves. Poliana Oliveira. Rose Barbosa. Tamires Moura. Cidinha Rodrigues. Paulics FF. William Araújo. Você é muito educado, viu, William? Eu sempre percebo, viu, o carinho que vocês têm por mim. Yolanda Araújo. Parabéns por você ter conseguido. Comecei a assistir seus vídeos. É tão bom ver você no meio dessa natureza, na paz e sossego. Continue sempre fazendo esse trabalho. Te admiro. Obrigado, minha amiga Yolanda. Arthur Leão. É... Sheila AP. Rosana Ferreira. Andréa Santos. Gente, procura o meu Face lá que eu vou começar a postar coisas daqui da minha vida também lá. É... A gente... É... Começou... Eu comecei esse canal no dia 16 de dezembro. 16 de dezembro. E olha, né? Já tem esses meses todos. E nós estamos cada dia crescendo. Tem dias aí que dá 50 inscritos por dia. E olha que eu não peço para as pessoas se inscreverem. Eu acho assim que as pessoas que se inscrevem geralmente é porque gostam do canal, né? Aí eu fico de boa. Mas eu fico muito feliz com o crescimento do canal. A paciência que vocês têm comigo. Eu também assisto os vídeos dos outros que gravam. Não é só que eu quero que as pessoas assistam o meu. Não, eu também assisto. Sempre eu tiro um tempo para assistir os meninos que gravam ASMR. Né? Que por sinal é um vídeo muito bom. Então assim, sempre que possa a gente está aí assistindo, dando uma força para eles. É difícil mexer com o YouTube. Porque tem muita coisa. É... O... A carta chega. Aí depois que a carta chega tem um monte de coisa para você resolver. Com cuidado. Se você resolver errado, você não consegue receber o dinheiro. Que é de direito receber porque é das propagandas, né? A gente não está fazendo nada de errado. Porque... Às vezes que tem gente tão chata capaz de dizer que a gente está errado de receber esse dinheiro. Mas se eles estão pagando, a gente vai usar sim. Né? Para bloco, para cimento. E... Mas dá trabalho, viu gente? Marcos das Neves. Marcos das Neves. Ele é... Um policial de Itacaré e mora em Leos. Marcos das Neves. Deus te abençoe, meu amigo. Você pediu para eu mandar um salve. Lembra? E... Mora aqui pertinho. Quando puder, vem aqui nos visitar. Viu? Vem aqui almoçar com a gente. Marca e venha. A gente vai fazer uma comida aqui no fogo de lenha. Vai ser um prazer. E mora tão perto. Gente, Itacaré é aqui do lado. Então é isso. Que Deus abençoe. Que guarde cada um de vocês. Amanhã... É... Eu vou procurar aqui nos comentários. Todos os que pedem um salve. Que aí eu vou mandar. Anotar. E mande. Procuro. Vou ver se eu garimpo uma história aí para vocês. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.